Mata, hoje estamos aqui para falar convosco sobre... Cheatmeal? Cheatmeal! É boa, não é? Pois! E então, o que é Cheatmeal? A Cheatmeal não é nossa opinião, não passa de uma refeição. Vai sair do padrão. Nós temos um padrão no nosso dia-a-dia. Segundo a domínio, sair para comer do mesmo estilo, da mesma forma, mesmas calorias, mesma comida, blá, blá, blá. Chega uma altura, decidimos sair daí. E isso é o que nós chamamos de Cheatmeal. Basicamente, a Cheatmeal serve. É assim, há aquelas pessoas que dizem que a Cheatmeal é muito importante para acelerar o meu metabolismo. Certo. A Cheatmeal pode ser importante para acelerar o nosso metabolismo se nós formos cumpridores de uma dieta rigorosa. E o que é que é uma dieta rigorosa? É realmente termos o nosso plano de dieta, cumprirmos ao máximo e depois termos a nossa dita recompensa. Ou seja, é aquela refeição que serve para sairmos da monotonia de uma dieta. Agora, a Cheatmeal não tem que ser uma coisa suja. Não implica que a gente vá ao McDonald's, que a gente vá, ixi, afordar, certo? A Cheatmeal é uma quebra no plano. Ou seja, imaginem que estamos com... Eu vou dar um valor ao Caidas. Duas mil calorias numa dieta todos os dias. A Cheatmeal vai ser para dar uma quebra nessa dieta. Para dar um boost ao nosso metabolismo e ao nosso cérebro. Porque fazer dieta, tem muito que se lhe diga. Quem faz dieta sabe que cumprir tudo, à grana, à dose, tudo certinho, é complicado. Então, a Cheatmeal funciona também como uma forma de desenvolviar, certo? Eu diria que é uma recompensa que nós temos por sermos cumpridores. É, toma um biscoito. É um bocado disso, Género. O cão fez a... Mandamos sentar, o cão sentou, dás o biscoito, não é? É um bocado a mesma coisa, tu cumpriste. Tu fazes 6 refeições por dia, 7 dias por semana, 6 vezes 7, 42. Cumpriste 41 refeições, tens uma para não cumprir. Perfeito, merece essa recompensa, é a tua Cheatmeal. Mais do que pensares, ai, mentalismo, estás a acelerar não sei quê. Treitas. A Cheatmeal é a tua recompensa do teu bom trabalho. Essencialmente é isso. Outro tipo de casos, que é o nosso caso, por isso é que de momento estamos os dois a fazer duas Cheatmeal por semana, encontrando-nos em déficit calórico. Ou seja, temos as calorias, os hidratos, essencialmente os hidratos, muito baixinhos. Então, a nossa Cheatmeal, às quartas e aos sábados, que é para haver uma quebra à meia da semana e ao fim de semana, a nossa Cheatmeal basicamente é tipo... sagrada. E faz toda a diferença para conseguirmos manter as nossas cargas nos treinos, a intensidade dos nossos treinos. Porque se nós não fazermos estas duas Cheatmeal, no nosso caso, porque temos os seus hidratos muito baixos constantemente, nós vamos quebrar. E se nós quebremos, não vamos desenvolver a massa muscular, vamos perder força, vamos perder tudo, nós não queremos. Mas isto é um caso particular, ok? É o nosso caso e se calhar alguns de vocês estão a ver o vídeo. E as vantagens e desvantagens de uma Cheatmeal? Sim, porque uma Cheatmeal não tem só vantagens, ela também tem desvantagens. Tudo depende de quem está a fazer, como a vai fazer e, principalmente, do que é realmente o regime alimentar dessa pessoa, ok? Porque é, meus amigos, uma pessoa que coma pão na dieta, uma pessoa que... não venham agora para cima de mim dizer, Tatiana, não sejas tão radical, eu estou a dar-me a opinião. Uma pessoa que coma pão na dieta, uma pessoa... Faz Cheatmeal todos os dias. Exatamente. Isso para mim é Cheatmeal, ok? Não é por ser um pão verde de algas ou um pão com sementes que vai ser um pão melhor, aquilo é pão, ponto final. Para mim, um alimento que seja processado, está fora da dieta. É uma Cheatmeal. Pode ser uma Cheatmeal a acabar com o nosso objetivo. A desvantagem da Cheatmeal. A desvantagem da Cheatmeal, não é que ela tenha propriamente uma desvantagem. A desvantagem acontece quando a pessoa que está a fazê-la não sabe o que está a fazer, na verdade, durante os 7 dias da semana. Aí a Cheatmeal é uma desvantagem, porque a pessoa já não está a fazer grande coisa durante 7 dias e depois ainda faz uma refeição que muitas vezes ainda é 10 vezes pior que qualquer coisa. Mete-se a comer doce, a comer hambúrgueres, repisas, faz ali uma coisa e alenta-se tudo. E aí vai ter consequências grandes, porque ingeri tipo 5.000 calorias assim de uma vez, ou és um grande atleta ou acabaste de fazer uma grande moada. A questão é, não seja um 8 nem seja um 8. Exatamente. Sejam moderados, estejam lá no meio. Numa semana, todas as refeições que vocês fizerem, se estão bem feitas, se têm consciência disso. Epá, não é uma refeição que vai estragar tudo. É como o Gonçalo costuma dizer. Um gordinho não é por comer um alface, não é por comer uma salada, que vai deixar de ser gordinho. Tal como uma magrela, vai deixar de ser magrela, não é? Por comer um... Um prato de arroz gigante ou um hambúrguer ou por comer... E é nisso que nós temos de pensar. Temos de ser consistentes. A palavra-chave é consistência para tudo. A nossa próxima chique mil será daqui a dois dias e estamos indo a ponder algo que iremos fazer, mas acho que será... Alheiras? Não? Só vai ter no sushi. Ou sushi. Não sei. Já sei para a volta disto. Pronto, malta. O vídeo... É para ser curto e explícito. Informativo, era isso que nós queríamos. Só para eu vos passar a mensagem que para nós é uma chique mil. Nós vamos continuar a selecionar as perguntas que vocês nos enviou no Snapchat. Por isso, continuem a fazê-las, que elas vão ser respondidas. E continuem a acompanhar-vos no Snapchat com a Dica do Dia.